e aí e fala rapaziada e tampouro aqui e eu vou aqui na nossa serva 456 e e não pode caçar né galera mas pode caçar a gente tem que respeitar mas pode alimentar alimentar o bicho né vamos tá aqui colocando comida para hoje eu vou fazer de um jeito diferente comer com esses bichos estão arrancando deu até uma revisada aqui na ajustada aqui na tocaia galera e tava mostrar aqui pra vocês tava muito apelativo galera acho que tem uns gajulham por meio torei ali torei aqui que a gente a gente mexe só com um headshot na cabeça né galera e aí se deixar as gaias no meio e com a vista tocar aqui e nós temos pra cá e para lá que eu tava e aí a juridica gosta muito daquele pó lá e aí e aí e aí e depois voltar fazendo uns e aí e aí e aí e aí mas como é que você diz galera é uma armadilha para a juridica é essa armadilha só uns pau porque como aqui no pé não tem pau nenhum Paulo vai mais ali mais para lá eu fiquei enganado então eu vou pegar uns caras de pó e boi tem que se amarrar aqui ó por causa do envone e isso aí eu vou mostrar para vocês que eu tá e faz um negócio com arame galera tem um arame bem ali eu vou peguei lá galera já já volto com vocês eu vou mostrando vocês aqui ó e os roedores estão fazendo com esse é esse pau derrubaram para arrancar o meio daqui a pouco para todo lado ao ver até topar sabe liso é isso aí já volto com vocês é isso aí rapaziada já organizamos aqui o negocinho rapaziada nossa bagagem tem espingarda atrusca só fica um vai bem e aí consegui fazer aqui um jeitinho pra ficar bem bem maneiro porque eu tava notando galera que tem as formigas carregando os caras de mim e aí eu resolvi e fazer de jeito aí botei esse arame aí é uma razão no pau até até um limão lá e soltar mais um cheirinho para os bichos né o que é o mesmo pau e alimentar a gente tem que alimentar nossos alimentos né galera e aí a gente vier e falar que legenda e também rapaziada tem que ver que tá doida na céu porque aqui na nossa região e tem uns uns caras que são espertos e eu sou esperto mesmo na realidade não vai porque os caras se eu quero andar aqui e tivesse a comida bem querido ó se tiver tiver se tiver o selo dejeito que é alguma coisa mesmo aí já vai direto para lá e eu tô quero estar aqui são d-dg e eu não sos espertos lá mas é o que eu botei o que eu botei o que não foi esperonho nessa evaluating montante escelas lado das galinhas Se os caras verem, galera, já era No ano passado eu passei muito perrengue Passei muita raiva Porque aqui na nossa região, galera, tem uns Uns caçador que ele já faz a dizer Quando chega a ser que os outros começam a botar a serva Já faz a dizer Fulano tá botando pra mim esperar Quando o cara disse, tu já botou a serva, cara Não precisa colocar serva não Que os outros colocam pra mim Os caras derram assim, galera Os caras esperem da gente, a gente tem que estar sempre Bota na comida, os feriários, a gente respeita A gente tem fé, né? Fé em Deus, né, rapaz? A gente não tem pra mim, ator bicho aí Porque se vacilar, galera, os caras vêm Os caras vêm e rapam até o último E agora lá na cena, a gente bota a serva lá Que tem muita concorrência, galera Se os caras entraram... E eu nem faço pinicada, galera, no ano passado O ano passado, esperar na minha serva, galera Como vocês acompanharam o canal, né? Esperar na minha serva, galera, e... E nem tinha pinicada essa serva Porque eu coloco a serva Se a verdade de curtir essas coisas, sabe ler, eu coloco a serva Tem um pinicada que é onde o povo transita, né? Na Caatinga, né? Se os caras transitam Aí a gente bota assim, né? Só que eu entro Eu não faço a pinicada Eu não faço a pinicada aqui A pinicada pública, né? Que é de os caras passados, todo mundo passa, né? Tem a pinicada que passa, reto, né? Aí a gente bota a serva assim, né? Não bota aqui... Eu não Eu vou a pinicada reta, todo mundo passa Aí eu vejo aquele pau ali, né? Por exemplo, se eu ver aquele pau ali E não vou fazendo a pinicada pra ir no mar Eu vejo o pau Aí entro no mar, marco o rumo Da frente pra frente é que eu faço a pinicada Pra ninguém ver a minha pinicada E eu fiz desse jeito ano passado E um cara ainda encontrou A pinicada é a minha serva E esse ano eu botei a primeira, né? Tô até em Apurso Tô até em Apurso, galera Que o jeito que lá tem muita caça Como vocês viram Eu tava acostumando a mandioca E a cutia Batendo os pés perto Que a paz lá não tem mais nenhum Só um pózinho Mas ali Tendo menos um pózinho Aí ela fica vindo Fica vindo Caçar E o jeito que ali Como cutia As abelhas quebram A mandioca maior E aí esfarinhando Aí fica os pózinhos Olha que os bichos tão comendo Tão comendo Os mocos tão comendo Tão deixando as farinhas E a gente vai lá em breve Os amigos aí tão Tão pedindo Perguntando aí sobre a A serva lá, galera Em breve Deixa eu passar a semana santa Que a gente vai lá Fazer aquela caçadinha Garantir aquele frito Né, galera Como vocês sabem aí Como vocês sabem aí É controlado No inverno todo A gente respeitou Né Que a reprodução dela É de setembro A janeiro E é mesmo que em outubro Galera Em setembro Outubro Tava vindo de três Quatro na serva Cantando E eu pensei Que era Que era porque ela Vinha assim Mas na época Tava no visto mesmo De setembro a janeiro Já tamo em abril Né A reprodução dela já Já terminou E os pintos dela Já tamo bastante grande Sem entrar Franguinho Que dê caldo A gente Pega, né Frango já grande Mas não vem frango não Galera As creches ligeirinhas Igual lambu Lambu chocou hoje Com Final de semana Já tá grande E se falar em lambu Eu vou ler Vai em lambu Galera Eu vou ler Até esse pouquinho De mim aqui Que é pra remontar Sérvim lá Pra quem acompanhou Aí no começo Do inverno Os vídeos Do canal Galera Sérvim lambu Foi um sucesso aí Com muito lambu No começo do inverno Galera Depois de com mais Que eles já abandonaram Eu já comecei a ver lambu No mesmo lugar Da selva Tô botando mim lá Não esperei não Só botando mim Ali pra trás Lá E mais embaixo Pra ver se a gente Vem um Agora Faz de Comer lambu Esperar Aquele Esperar Aqui na tocaia A lambu Veio Veio Mesmo Deu Feito O disparo Tô com vontade Comer lambu Demais Galera E aí Eu vou Remontar Essa rola E é isso aí Mesmo O vídeo O vídeo Aqui pra vocês Batendo um papo Aí Mas vocês Galera Já tô ansioso Pra ir no mato A cabeça tá Acostando Galera Ficar Parado Não dá não Galera Gosto de Tá movimentando Gosto de Suar a camisa É isso aí Ficando Por aqui Muito obrigado Pra quem Curtiu o vídeo Comentou Quero desejar Uma boa Semana Santa A todos Fiquem com Deus Respeitem A Semana Santa Galera Um dia muito sagrado Nossa religião Nossa cultura Abraço a todos Fiquem com Deus Até a próxima